E aí galera, beleza? Capesia na área, estamos de volta com Civilization 6, estamos de volta jogando de Inglaterra, jogando de Vicky, Victoria, dificuldade Diet, no mapa de ilhas, vamos tentar uma vitória cultural, vamos ver se dá certo. Vamos lá, em dois turnos termina a nossa galley, a gente faz outra galley, e aí a situação vai cada vez melhor. Mais um turninho eu consigo agora comprar um Builder, 215, aí a dúvida é, compro para essa cidade faço 1, 2, 3, ou compro para essa cidade faço 1, 2, 3. Essa aqui é uma dúvida cruel. Como a gente não tem nada nesse continente que precise de irrigation, então também não estou muito preocupado em fazer essa farm aqui agora não. Eu acho que isso aqui vai ser mais importante, até porque já é um dos negócios que é trabalhado aqui. Então, Builder. Builder nessa cidade. A gente faz um bush aqui, faz aqui e depois faz aqui. Você, vamos dar uma volta por aí. Opa, temos um lugar interessante para fazer uma cidadezinha perdida aqui, hein? Aqui assim, será? Ou aqui, talvez melhor ainda. Vamos ver, vamos ver. Gostei desse lugarzinho aqui com essas ilhas doidas. Vamos ver. Bom, você pode começar aqui. Ahn, mais um de comida e mais um de produção. Muito bom. Depois você vai vir para cá. Vamos ver o que mais que tem aqui. Vamos seguir para cá. Opa, Amsterdã. Amsterdã. Infelizmente não fui o primeiro a conhecer Amsterdã, mas já conheci, tudo bem. Vamos lá. Cinco turnos, nove turnos. Show de bola. Eu vou começar já a filosofia política, que eu acho que talvez a gente conheça as três cidades-estado antes do que eu esperaria. Eu acho que eu vou fazer a cidade aqui. Faço um campus aqui. Faço um Royal Navy Dockyard aqui. Vamos deixar marcado, porque eu gostei desse lugar. Cidade aqui. Royal Navy Dockyard aqui. Um campozinho aqui. E eu acho que está mais que bom aqui. O resto a gente usa para produção e para comida. Vai ser uma cidade meio louca, mas acho que dá certo. Vamos ver. Nesse turno já fica pronto aqui. Ela quer open borders, me dando um dinheirinho. Aceita. isso provavelmente significa que ela quer vir me atacar, mas não tem problema. Beleza, ganhamos o boost para shipbuilding. Vendo para cá, você vem para cá. Ah, parecia que tinha uma cidade-estado aqui. Vamos ver aqui. Aqui a gente precisa fazer logo o nosso campus. campus. Mas o lugar bom de fazer campus é aqui. Ou, 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 ou eu posso fazer meu campus. Bom, deixa eu ver uma coisa. Se eu fizer o distrito industrial aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Seria um bom lugar para o distrito industrial, talvez. Porque eu posso, isso aqui é só chão. Ou então, hum, aqui um distrito industrial. Seria muito bom. Se eu fizer o distrito industrial aqui, será que chega? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, chega. Com o distrito industrial aqui, A gente tem uma, um query, uma mina. Posso fazer outra mina aqui. Isso aí, KPZ. Então ficaria uma, duas, três minas. Um distrito industrial com um bônus ilegal. Posso fazer aqui o campus. É. Então eu vou fazer o campus aqui. Mas vamos fazer um monumento enquanto isso. Ah, não. Trader. Preciso de dois traders. Preciso de dois traders. Vamos lá. Aí eu troco isso aqui. Pin. E... De repente, eu não vou, como aqui ainda faltam três turnos, eu posso pegar essa Jade aqui que a gente já troca com alguém. Acho que vale mais a pena. E aumenta a produção da minha capital também, o que é interessante. É uma boa. Mais um turno pra Currency. Quem que falta andar? Ah, o senhor. Quem é você? A Grécia é quase da mesma cor, né? Só meio confuso. É, para de reclamar o Hutus Tress. Beleza. Conseguimos o bônus para Cartography, porque fizemos dois Harbors. Currency sai. E entra Shipbuilding para a gente começar a fazer quadriremes. Ahn... Aqui a gente continua. Temos espaço para mais uma Trade Route. A gente pode fazer Monumento. E... Depois a gente vê. Monumento tá bom. O senhor vem descendo aqui. Eu podia dar de cara com mais um City State, né? Achamos esse bagulho aqui, mas... Não é um City State. Eu queria City State. Aliás, é bonitão isso aqui, hein? Esse é um lugar que eu ainda não visitei na minha vida, mas... Quem sabe um dia. Vamos segurando a onda aqui. Poderia já comprar isso, melhorar essa cidade, mas eu acho que essa Jade aqui vai ser mais importante. Quem passou de level? Agnassagela aí. Muito bom. Eu ia pegar mais um de movimento, mas infelizmente mais um de movimento não vai me ajudar na hora da porrada. E a porrada vai ser na água. Isso. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Ele mandou uma Trade Route para mim. Não estou vendo nenhuma cidade-estado por aqui. Sacanagem. A gente pode fazer uma cidadezinha aqui também, hein? De repente aqui. Porque já é inútil mesmo. Chega até aqui. Vamos marcar. Uma cidade inútil aqui, ó. Quem não ocupa esses negócios são bons. Vai chegar até nesses dois. Chega até aqui. De repente rola. Vamos ver. Vamos pegar aquela Jade maneirinha aqui. Pim. Quem que é Jade? Felipe, você que gosta um pouquinho mais de mim. Que tal... Vou mandar uma delegação para você. Você não quer, né? Mas de repente... Open Borders. Assim. E uma Jade? Esse me dá um dinheiro? Me dá uns seis, pelo menos. Seis ele dá. Sete? Não. Sete ele não dá. Mas seis com mais uns quebrados aqui? Tipo dez? Dez. Isso dá. Então... Quinze? Então... Dezenove? Vinte e dois? Não. Vinte... E um? Vinte e um. Bom. Acordo justo. Muito justo. Show de bola. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. O dinheiro vai crescendo. Fica pronto o nosso Trader agora. Ah, sim. Agora eu vou querer mandar uma Delegation para você também. Eu te devolvo o dinheiro. E começo a saber o que está rolando aí nas tuas Gerras. Agora você topa? Opa. Muito bem. Muito bom. Você ficou pronto. E eu vou te mandar... Vou mandar você mesmo. Vamos fazer as ligações aqui internas. Completamos Currency. Excelente. Vamos lá. Aqui está o Felipe. Aqui está você. É, infelizmente a gente não vai poder... Provavelmente aproveitar o Bush de Filosofia Política. Mas tudo bem. Ahn... Quem mais? Vamos passar por dentro aqui, né? Olhar Madrid. Muito bom. Estou com mais pontos que esse cara. Impressionante. Pronto o nosso terceiro Royal Navy Dockyard. Conseguimos mais uma Trade Root. Conseguimos mais uma Trade Root. Agora a gente precisa de Builder. Sim, precisamos de um Builder aqui. Ou de Monumento. Builder. Não. Vamos fazer o seguinte. Builder eu vou fazer depois. Eu vou ter bônus. Deixa eu trocar aqui. Eu vou botar o bônus para Builder. Enquanto isso a gente vai de Monumento. Eu vou para dentro de Filosofia Política. Para a gente trocar logo o governo. E ganhar mais duas cartinhas. Que é muito importante. Bom, o que a gente pode fazer aqui também. É comprar alguma coisa. Tipo, comprar uma Lighthouse aqui. Não seria nada ruim. Mais dois de comida para todas as Crystal Tiles. Mais um de comida para todas as Crystal Tiles. Mais 25 de Combat Experience para todas as Unidades Navais. 420 para comprar isso. Ou então eu posso continuar fazendo Trader. Eu acho que eu vou continuar fazendo Trader. Eu compro esse Monumento. Show. Show de bola. Você para cá. Infelizmente não tinha mais nenhum peixinho. Nem nada para cá. Todo mundo de Monumento. Aqui a passagem para Esparta. Mycenae. Viu, as cidades dele não são tão boas quanto as minhas. Olha como tão boas essas cidades. Olha, o cara agora está gostando de mim. Ele é meu amigo. Será que ele vai querer declarar amizade? Vamos ver. Quer ser meu amigo? Opa. Somos amigos. Gostei. Não quero briga agora. Quero paz. Olha, você tem aqui um Spices. Que bom. Opa. O que eu fiz aqui? Acho que eu cliquei no canto do mapa. Quatro turnos para isso aqui. Mais uma Trade Route pronta. Pronta. A gente precisa começar a investir em ciência agora, hein? Você... Vai para... Faz aqui para leads para a gente ligar. E aí a produção aqui aumenta. Depois eu mando alguém para lá. Ainda tem mais duas para ficar prontas. Vamos fazer elas logo. Infelizmente a gente não viu foram os outros City States. Para ganhar esse boost. Que era uma coisa que eu realmente queria. Para cá. Para cá. A gente precisa mandar uma de cá para cá também. Para fazer... Triângulo. O senhor. Agora... Vamos pegar um Builder aqui. Deixa passar o turninho ali, né? Começar o Campos. Começar o Campos. Depois a gente faz... Tem que fazer dois Settlers. É. Fazer dois Settlers e depois... Os dois Settlers a gente... Foca nos Builders. Pronto. Vilosofia Política. Divide e rule. Um santo motto. Unite e lead. Um melhor. Hum hum hum. Dream and poetry. Nova forma de governo available. Como eu não estou brigando com ninguém. Classical Republic. A gente não está precisando fazer isso. A gente pode fazer isso aqui para ganhar mais um dinheirinho. Mas não sei se vale a pena. Bom. Fato é... Mais dois pontos de influência. Mais um de produção. Mais 50% para a produção de Settlers. Que eu vou usar daqui a pouco. E... Mais dois de dinheiro para cada trade route. Out. Show. Show de bola. Vamos acabar shipbuilding. Aí a gente vai poder fazer as quadriremes. Aí de repente a gente invade alguém. Esparta já tem defesas altas. Então não é uma boa opção. Acho que é melhor a gente expandir e depois invadir. Já mais forte. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Estamos indo bem. Estou gostando do desenvolvimento aqui. O que que a gente pode pegar aqui? Cartógrafa a gente pode segurar um pouco. The Wheel. Amazingry. Para a gente... Tem que fazer esse Quarry aqui primeiro. Então vamos ao The Wheel que a gente já tem. Estamos com mais cultura do que ciência. Impressionante. Isso é muito raro num jogo meu. Mas isso vai mudar em breve quando os campos começarem a sair. Beleza. Você vai para Newcastle. Para ajudar a construir esse campos. E o último a gente começa a fazer dinheiro. Com a última... Com a última Trade Route que vai sair daqui. Manda para uma cidade-estado. Como Amsterdã. Ele quer um Swordman. É. Difícil. Está um pouquinho demorado. Vamos para Leeds. Show de bola. Vamos ter ligação entre as três cidades. Opa. Palenque. Trigger Eureka for Mathematics. Se não me engano. É fazer três distritos diferentes. Bom. A gente pode... O nosso foco agora é chegar aqui para cima. Exploração. Mas eu acho que manter isso aqui talvez seja interessante. Porque... Eu quero construir Theatre Square. A gente vai acabar esse monumento. Vai acabar esse campus. Alguém fez outra Wander. Alguém precisa de housing? Ah é Leeds. A gente vai ter que... Não sei nem se tem lugar para aqueduto aqui. Posso construir um Builder. Vou construir um Builder. Vou construir um Builder para ajudar essa cidade. Com esse Builder a gente vai ter mais... É... É... Amenities. É... Vai ser bom. Vai ser bom. Você tenta passar por aqui. Não dá. Então vem aqui para cima. Aí... A gente... Tem algumas possibilidades de seguir agora. Não vou fazer o Wander tão cedo. Então vamos até o fim. Eu quero. Preciso de mais um Housing. Poderia fazer uma Granary aqui. Mas eu vou optar por fazer logo Library. Library é mais importante no momento. Quando terminar isso. Obviamente. Ahn... Masonry. A gente vai só fazer uma Query. Bronze Working. Mata 3 Bárbaros. Pelo jeito não vamos matar. E a gente precisa de 3 distritos diferentes para matemática. A gente pode construir aqui em Londres. Já o Commercial Hub. Então vamos para... Para isso aqui. O senhor. Comidinha aqui. Busch de Irrigation. Depois isso aqui aqui. Alguém fez o The Great Lighthouse. Muito bom. Você ficou pronto. Vamos começar a mandar aqui ó. Vai para a Esparta. Ganhar dinheiro. For real. 4 Trade Roots. Bônus para Medieval Fairs. Poderíamos pegar Lighthouse. Seria muito importante. Ou então poderíamos já fazer o Commercial Hub. Que eu acho que é mais importante. Bom. Feito isto. Vamos fazer esse Commercial Hub. Ué. Por que que não apertou? Caçamba. Ah. Agora foi. Porque a Inglaterra tem essa vantagem de conseguir. Mais Trade Roots. Mesmo tendo. O Royal Navy Dockyard. Mais isso aqui. Você ganha Trade Roots nos dois. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar. Vou guardar. Porque eu vou trocar. Quando terminar isso. Vou explicar para vocês. Quando terminar isso. Eu vou poder trocar o Governo. E aí eu troco o Governo. Boto. Esse aqui. Para ganhar dois em voz. Em vez de um. No lugar desse. Aí depois. Eu pesquiso. Esse aqui. Em dois turnos. Eu já volto. Parou de produzir. Mais dois de bônus. É melhor. Ótimo. Aqui. Vamos dar aquele passeio maroto. Vai ficar pronto o nosso monumento aqui. Ótimo. Vamos lá. Você produz isso aqui. Pim. Opa. Já ganhamos uma Great Person. Great Admiral. Mineral. Todas as unidades. Podem entrar. No oceano. É. Não preciso disso. Eu preciso dele. Mas eu vou usar ele de bônus. Fica aqui guardadinho de ti. Leeds. Lighthouse. Lighthouse. Lighthouse é interessante aqui. Builder. Colossus. Né. Já tem três. De população. Granary. Granary. Com certeza. Ahn. Não dá pra passar pra cá? Não. Que droguinha. Se eu usasse aquela... Aquela... É. Se eu usasse aqui... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar. Eu vou usar. Vou usar. É que se dane. Vambora. Agora você já pode ir pro meio do oceano, meu querido. Vamos verificar o que que tem pra cá. É melhor. Bom. Nossos distritos estão ficando prontos. A gente troca a matemática antes. Dream and poetry tá pronto. Viu? Agora a gente pode... Pegar aqui ó. Misticismo. O senhor sobe pra cá. E terminando isso... A gente já bota... O negócio dos settlers. Pra fazer os settlers. Que a gente queria ali. Viu? Agora a gente pode vir por aqui. Hohohoho. Tá pensando o que titio? É útil. É útil. Eu achei que não ia ser. Mas... Está sendo. Bom. Antes de trocar. Vamos trocar o... Vamos mandar os dois em voz. Eu não tinha trocado né? Eu sou uma besta. Bom. Tudo bem. Troquei. Já tô com o bônus do Settler. Tá bom. Um pra você. Um pra você. Pim. Agora eu escolho... Military Tradition. E em dois turnos eu já volto. Barbarozinho. Opa! Cidade-estado. Encontramos uma Travel Village aqui. Ou Gandhi. Mohandas Gandhi. Ahn... Não. Que isso? Que que... Mas como assim? Ah... Você declarou guerra, é? Com o que exatamente? Que você vai me atacar? Ahn... Não tô entendendo. Bom... Deixa ele vir né? Enquanto isso a gente junta dinheiro. Vamos ver aqui. Conhecemos... Train Assortment... Bom... Amsterdã agora também me odeia. Que ótimo. Tudo bem. Você compra isso aqui. Oh, Candy! Candy, 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 I can let you go. Constructor Campus. Muito bom. E... Ahamag... Que é que eu... Mande uma Trade Route. Eu acho que vai ser difícil essa distância né? Esparta vai me atacar exatamente com o que mesmo hein? Com isso aqui... Entendi. Ah, essa é a Índia. Essa é a Índia. Ahn... A gente poderia comprar uma Galley. Ou eu posso juntar um pouquinho mais pra comprar uma Quadrireme. Enquanto isso... Posso mandar você pra cá. Ahn... O que que a gente pode fazer aqui? Vamos focar em... Games and Recreation. Você voltou pra casa? Então vamos aumentar a nossa produção aqui. Você vem para... Leads. Você... Vai ter que vir voltando. Nosso amiguinho aqui... Ah... Vamos pesquisar mesmo. A gente não vai voltar a tempo? Eu construo alguma coisa aqui na cidade. Ele não tá chegando com nada assim... Muito... E esse cara aqui vai querer... Vai ficar parado aqui? Inútil? A AI de vez em quando desse jogo... Ah... Vai só pilhar aqui, né? Filho da puta. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Mais... Três turnos... Três turnos a gente compra uma Quadrireme. Você... Vai pra Londres. Vamos ficar mandando aqui dentro que a gente aumenta a produção enquanto isso. Pronto. Você... Poderia bater logo nele, mas vamos dar aquele upgradezinho desse primeiro. Esse vai bater mais forte. Vamos ver o que que ele tem aí pra brincar com a gente. Será que ele vai andar e pilhar isso aqui também? Ou ele vai só ficar parado ali que nem um ongoloide? Eu acho que ele vai ficar parado que nem um ongoloide. Toma safada. Terminamos esse research. Cartógrafo não seria ruim. A gente podia construir ancient walls também. Mas a gente precisa fazer uma query. Ahn... Vou pegar isso aqui porque afinal de contas daqui a pouco a gente vai precisar seguir pra cá mesmo. Deixa eu ver se eu já posso... Não lembro quantos turnos preciso pra ficar com paz. Pronto. Amsterdã, tô em paz. E a outra era... De Niva. Também estou em paz. Tudo bem. Mais um dinheirinho. Já somos suzeranos de palenque. Muito bom. Você vem pra cá. Conhecemos mais uma cidade-estado. Seul. Beleza. Eu esqueci de trocar, não esqueci? Esqueci. Que besta. Que besta que sou. Bom, em cinco turnos a gente troca. Você continua flechando aqui. O cara tá dando ponto de graça pra gente, eu não vou recusar. Você vem descendo. E esse indiano que é todo pacifista, né? Então vamos terminar de brincar aqui que a gente resolve o problema. Pronto. Resolvido aqui. Agora é quadrirame time, motherfucker. Inclusive qual é o lugar que já tem... Não tem um lugar que já tem lighthouse? Ah, não. Era aqui. Destruiu. Não. Não tem lighthouse em nenhum. Então vai ser aqui mesmo que eu vou comprar. Ou não. Vou comprar aqui, ó. Porque aqui ele já ataca. Quadrirame. Pau nele. Você ganha mais um ponto de bônus grátis. Você vem pra cá. Opa, mais uma cidade-estado. Recruita Great Scientist. Como é que tá a questão de Great Scientist aqui? Estamos na merda. Mas isso aqui pode ser revertido mais ou menos rápido até. Opa, Laventa. Mandar uma trade route. Yannan Tanarevo. Muito bom. Opa, mais alguém entrou em guerra contra mim? John Curtin. Eu falo com as pessoas. Eu acho que ele também entrou em guerra contra mim. Será? Ah não. Palenco entrou em guerra contra Valetta. Que Valetta declarou guerra. Mas eu amo ficar em paz aqui, meu querido. Archer tá available for promotion. Você mata isso. Ganhamos o bônus pra isso aqui. E você pode ficar assim mesmo. E é isso aí, galera. Então, espero que vocês estejam gostando. Deixa o like aí. Não se esqueça de passar em facebook.com.brcapzeta. De passar também no nosso Twitter. No nosso Twitch. Amanhã meio-dia tem mais um vídeo dessa série. Aquele abraço, meus amigos. Até a próxima. Fui.